Sou um detento apaixonado Coração vive apertado, torturado por não ter você Vem que eu preciso do teu beijo, o teu corpo é meu desejo Vem me dar um pouco de prazer Há muito tempo que eu não vejo só o amor nascer Estou pagando pelo erro que é amar você Sem teu carinho, meu amor, não consigo viver Vem me ver, se não Vou fazer rebelião no seu coração Sem carinho eu vou fugir dessa solidão Vou fazer rebelião no seu coração Sem carinho eu vou fugir dessa solidão Sou um detento apaixonado Sem carinho e sem cuidado Desprezado em sua cela Procurando uma saída, esperando tua visita Vem me ver, minha donzela Só vejo o sol nascer quadrado Coração vive apertado, torturado por não ter você Sinto saudade do teu beijo Meu amor, meu amor, só te desejo Por favor, benzinho, vem me ver Há muito tempo que eu não vejo só o amor nascer Estou pagando pelo erro que é amar você Sem teu carinho, meu amor, não consigo viver Vem me ver, se não Vou fazer rebelião no seu coração Vou fazer rebelião no seu coração Sem carinho eu vou fugir dessa solidão Vou fazer rebelião no seu coração Sem carinho eu vou fugir dessa solidão Vou fazer rebelião no seu coração Sem carinho eu vou fugir dessa solidão Vou fazer rebelião no seu coração Sem carinho eu vou fugir dessa solidão Vou fazer rebelião no seu coração Venha porودa, penzinho, vem me ver Sem carinho eu vou fugir dessa solidão Legenda Adriana Zanotto